Joga cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar Sentado à beira de um rio, as horas se vão sem notar Vamos tentar pegar uma matrinchã e um cacu aqui, ou dois macus ou duas matrinchãs São dicas de pescador Leonardo, Leo! Era para ser um dublinho, pessoal, só que o peixe arrancou com tudo Acho que tem muito, um pega, um outro vem na linha Que legal, cara, olha! Parece um pesquepague, mas não é não, hein? É, é rio, né? Vamos soltar aqui, Leo, vai lá! Vamos soltar aqui, Leo, vai lá! Vamos soltar aqui! Vai, bicho! Música 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 Música